Em parceria com o Clube da Criatividade de Portugal, Judito Mota traz-nos de 9 mil litros de tinta e a primeira campanha publicitária do mundo que transformou telhados em hot toys. Com os chillboards, a marca de cerveja Coors Light apostou num suporte que ninguém vê, mas que é tremendamente eficaz a baixar a temperatura. Olá! A campanha que eu escolhi é uma campanha da Coors Light e chama-se Chillboards. É uma campanha de outdoor que não se pode ver, mas pode-se sentir. O que a Coors Light fez em Miami, onde as temperaturas estão cada vez mais elevadas, foi pintar os seus outdoors, os seus anúncios, no topo de edifícios de comunidades carenciadas e são edifícios que têm telhados planos e muito escuros. Portanto, as temperaturas no interior das casas são muito elevadas. Ao mesmo tempo que a Coors faz isto, falo também respeitando completamente o seu posicionamento desde há uns anos para cá, que é Made to Chill. Portanto, esta é uma campanha que não se vê, mas que, no entanto, é muitíssimo eficaz. Having that on all day is expensive.